Um dia, uma senhora tinha um problema nas unhas dos pés. Estavam amareladas, rachando ao meio, e saindo alguma coisa meio esquisita, uma farinhazinha de baixo. Ela descreveu assim. E eu observei as unhas dela, estavam cheias de fungos. Então eu lhe disse, a senhora já tem tratado isso? E ela disse, eu tenho tratado, eu já fui ao médico e tudo. Melhora, mas piora. Então eu lhe disse, faça o seguinte, faça uns escaldapés. Ensinei ela a fazer um escaldapé, uma coisa simples que se faz em casa. E também ensinei para ela que colocasse uma gota de óleo de copaíba. Tem cada unha daquela antes de dormir. E ela fez isso e depois de algumas semanas me ligou, adiante da vida dizendo, olha, santo tratamento, maravilhoso, tão simples e eu sofrendo tanto com isso. Para um senhor diabético de muito tempo e com uma ferida que não cicatrizava ao lado da barriga, eu ensinei aquele homem a fazer um cataplasma de argila preparado com um chá de arnica. É, foi isso aí. E foi isso que deu jeito nele. Existem muitas coisas, muitos tratamentos caseiros que são de resultados maravilhosos. Eu sou o professor Silvio Bernardes, médico veterinário, não exerço mais a profissão, decidi cuidar dos seres humanos e por isso estou na área de naturopatia, sou consultor de saúde e qualidade de vida, pós-graduado em biologia e mestre em saúde pública pela Universidade de Loma Linda, na Califórnia. Eu dedico a minha vida a aconselhar pessoas e a ensinar pessoas. E quero lhe dizer que você pode aprender a fazer muita coisa em casa, coisa simples, que você às vezes tem a solução na sua mão na casa, mas você só não dá essa solução porque você não sabe. Não sabe tratar uma coisa aqui, não sabe tratar outra coisa ali. Para uma moça que se aproximou e que me mostrou a sua mão estragada, com uma coceira enorme e já tinha colocado uma série de produtos, eu fiz uma pergunta simples a ela. Moça, você usa o álcool em gel? E usa com frequência? Sim, depois dessa pandemia eu só vivo passando ele nas mãos. Deixe de usá-lo. Use alguma outra coisa para desinfetar, lave com sabão e tudo isso se acaba. E ela fez isso e duas semanas depois me ligou e me disse, olha, professor, a solução estava tão simples e eu não cheguei a enxergar isso. Nós estamos vivendo uma crise mundial muito grande. E eu não falo da crise do coronavírus, mas uma outra crise gerada por essa crise, a crise de desabastecimento. Passamos a primeira onda do coronavírus, a primeira onda mundial, e não tinha gente na rua para comprar, mas tínhamos material, matéria-prima estocada. Assim que arrefeceu, trabalhamos a matéria-prima, mas agora estamos entrando na segunda onda sem matéria-prima. Por mais que tenhamos a volta da mão de obra, não temos a matéria-prima para essa mão de obra trabalhar. Isso me fez vir aqui para ter uma conversa com você, você que é um profissional de saúde, você que quer trabalhar nas terapias naturais, ter outra forma de resolver as coisas, você que apenas é um pai de família, uma dona de casa, ou tem filhos mesmo que não estejam em casa, mas tem filhos, tem uma família, e sente-se muitas vezes tolhida, porque vai aqui e não encontra um remédio, vai ali e não encontra um tratamento, e você poderia resolver muita coisa dentro da sua casa. Bastava que você estudasse naturopatia. É tratamentos naturais muito simples, como os que falei ainda agora para você. Você faz os tratamentos sozinho, sim. E você que é profissional desta área, na área de naturopatia, temos muita gente substituindo os métodos tradicionais pelos métodos caríssimos, com aparelhos caros e tudo mais, com porções e alguns suplementos que vêm de muito longe e que são complicados e trabalhosos para fazer, quando a real medicina natural é muito simples. Quantas coisas podem ser resolvidas por uma fricção? Quantas coisas podem ser resolvidas por uma massagem? Quantas coisas podem ser resolvidas por uma orientação para tomar um banho de sol? É, sim. São coisas simples que você não conhece e que você faria muito bem em investir alguma coisa do seu capital para que você compreendesse essas coisas. Uma grande falha no ensino é não ensinar as pessoas a resolver pequenos e médios problemas com soluções caseiras, simples. Uma ocasião, eu visitei uma fazenda de uma grande empresa em Ubajara, no Ceará, e eles tinham lá, sabe o quê? A farmácia viva. Eles plantavam algumas coisas, algumas ervas, e com uma dúzia de ervas, eles tinham ervas para tratar muita coisa. É, sim. Eu não digo que erva vai substituir o tratamento de um profissional de saúde, não. Mas, muitas vezes, tarde da noite, alguma coisa, um fim de semana, uma crise como essa que nós estamos enfrentando, você não tem como recorrer a um profissional de saúde naquela hora, e se você souber, você pode ajudar bastante. Eu me lembro, aconteceu com um filho meu, uma febre altíssima, e eu estava... ia levá-lo para um atendimento melhor na época, não é? Eu não mexia muito com saúde humana na época, mas aí lembrei de um amigo meu, que era fisioterapeuta, e que sabia um pouco de medicina caseira. E trouxe ele para perto de mim, e ele botou o menino na maca, fez uma derivação de calor, com toalhas frias nas pernas do menino, e a temperatura que estava quase de 40 veio para 38 graus. Foi o suficiente para o garoto dormir tranquilo, e ele passou ali muito tempo trabalhando com uma toalha e água gelada. Simplesmente com isso, ele equilibrou a temperatura da criança e fez com que a criança se recupere. No outro dia, o moleque foi para a aula. Coisas simples, entende, minha gente, que você pode usar em casa, enquanto não vem um socorro mais profissional, coisas que você pode resolver na sua casa mesmo, e que você pode aprender fazendo um curso para essas coisas. E você que é profissional de saúde, também pode aprender essas coisas, porque elas prestam-se para o seu consultório, para a sua vida profissional. Sabe, eu também sou professor de uma instituição de ensino chamada Indústria de Saúde Brasil. E essa instituição tem um curso de naturopatia que é para todos, para aqueles que querem ser profissionais de medicina natural, para quem quer, que já é profissional de saúde e quer ampliar seus conhecimentos nas áreas, conhecendo uma nova forma de pensar saúde. Sim, uma nova forma de pensar saúde. É isso mesmo que é o curso. E até para aqueles que querem apenas um conhecimento para usar em casa uma coisa prática que surta realmente efeitos e que possa levar você a dar uma melhor assistência à sua família. Conheça os cursos da Indústria da Saúde Brasil, especialmente o curso de naturopatia. Peça informações. Vai aparecer aqui na tela, em algum lugar, em algum momento, os referenciais da Indústria da Saúde Brasil. Liga para lá hoje mesmo, conversa com o pessoal, reserva a tua vaga, vem estudar essa coisa maravilhosa e você vai ver que há soluções simples para muitas coisas que você pode resolver em casa, que aparentemente eram coisas difíceis, mas que você já tem a solução na sua própria casa. Basta você saber, aprender a empregar coisas simples para grandes resultados. Isso você conhece no curso de naturopatia da Indústria da Saúde Brasil. Eu sou o professor Silvio Bernardes e te espero dentro de sala de aula, ok?